Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasileiras de destaque buscam o título do Follow the Beat Copacabana. As melhores do mundo estarão na praia de Copacabana na próxima semana, entre os dias 20 e 24 de abril, para a disputa do Follow the Beat Copacabana. O evento é um dos Big 3 do esporte em conjunto com Aruba e Porto Rico e oferecerá 300 mil reais, 55 mil dólares, em premiação total. O evento faz parte do Forte Circuito Brasil Beat Tennis Tour, além de fortes nomes no masculino já confirmados como os italianos Michele Capeleleti, Alessandro Calbucci, Matias Poto, os franceses Nicolas Giannotti e Theo Irigaray, o espanhol Antony Ramos. O feminino terá a presença das melhores do mundo com brasileiras sem busca do almejado troféu da competição, que volta a ser realizada após dois anos da pandemia. A paranaense Rafaela Miller, uma das líderes do ranking e com títulos mundiais no currículo, vem confiante após a conquista do Torneio das Ilhas Reunião e do bom desempenho no Follow the Beat Lopes Cap, em Itu, SP, torneio entre Europa x América vencido pelos europeus. Ela atua com a venezuelana Patrícia Dias e será uma das favoritas ao título. Hoje em dia, eu falo que não existe a questão de ser favorita. Temos algumas duplas que estão super fortes e tanto uma quanto a outra podem vencer o torneio. Vamos entrar sabendo que todos os jogos serão difíceis e iremos lutar. Destaca a brasileira que espera o apoio forte do público. Vai bastante gente que eu conheço, de vários lugares do Brasil. Estamos bem animadas para ir e fazer nosso melhor. A carioca Joana Cortez, uma das precursoras do beat tênis no Brasil e tetracampeã com a seleção brasileira. Ocupa um lugar no top 10 e atua junto com a italiana Flamina Daina, que vem em um ótimo começo de ano e entra as cinco melhores do ranking. Elas vêm fazendo ajustes para buscar o título. Espera uma grande festa do beat tênis brasileiro e boa organização. Será muito bom jogar mais uma vez em casa, na minha cidade. Temos alguns dias para fazer alguns ajustes da nossa dupla, intensificar a parte física e nos preparar para esse grande evento. A jovem brasileira Vitória Marquezine, nona do ranking mundial, atua com a parceira Marcela Vita. Minha expectativa está muito alta. São duplas que se conhecem muito bem. Tenho certeza que vão ser ótimos jogos. Ansiosa para jogar no Rio de Janeiro que me traz ótimas lembranças. A italiana Giulia Gasparri reassumiu a liderança do ranking recentemente e virá com sua habitual parceira. A finlandesa Nini Valentini que tem dupla cidadania e atua pela Itália. As expectativas são altas. O torneio está de alto nível, e sei do potencial do evento por ter participado em anos anteriores. As duplas femininas virão fortes com o retorno de Sofia Simati jogando ao lado de Nicole Nobili, além das fortes duplas das brasileiras, como a Rafa Miller e Pathy Dias e a Joana Cortez com a Flaminha Dayna. Tenho certeza que será um show, disse Gasparri. Além das categorias profissionais, o Follow the Beat Copacabana tem amadoras que vão desde os jovens sub-12 até os veteranos, até acima dos 60 anos. Haverá também as disputas da Team Cap, competição por equipes e torneio de pais e filhos. A estrutura terá 26 quadras iluminadas sendo arquibancada da quadra central para 3 mil pessoas, área gastronômica, lojas e um espaço que contará com shows em todos os dias da competição. O Follow the Beat Copacabana terá o torneio profissional. Eventos de categorias amadoras, de veteranos, juvenis, além de pais e filhos. Fora isso, uma grande programação de entretenimento é esperada com shows e a bateria do Salgueiro animando o período que será de carnaval no Rio de Janeiro. São 2.500 inscrições com cerca de 2 mil atletas ou firmados nesta que será a terceira edição da competição em Copacabana, retornando ao palco principal, após dois anos de pandemia. Em 2020-2021, o Follow the Beat foi disputado em locais como Uberlândia, MG e Campinas, SP, com grande sucesso. Programação prévia, 2004. All-Star Game, dupla mista das estrelas, a partir das 18h21-04. Jogos de simples masculino e feminino, quali a partir das 9h, chave principal a partir das 13h. Quali dupla masculina a partir das 15h30-204. Quali dupla feminina, a partir das 9h. Chave principal dupla feminina a partir das 13h, semi de simples masculina, a partir das 16h30. Final simples feminina a partir das 19h, final simples masculina, a partir das 20h23-04. Quartas de final dupla feminina a partir das 9h e oitavas dupla masculina, semi-dupla feminina a partir das 15h30. Quartas dupla masculina a partir das 16h30-204. Semifinal dupla masculina a partir das 17h. Semifinal dupla masculina a partir das 17h.